Quanto mais a oportunidade de adorar, o que mais eu quero, Deus? Eu preciso mais de Ti, Pai. O povo precisa mais da Tua presença. Vida precisa ser impactada nesse lugar, Senhor. As pessoas têm que se render aos Teus pés, Senhor. Tem que se adorar para sentir o mesmo princípio. Faz um barulho aí, faz um barulho aí, faz um barulho. Faz um sol, pelo amor de Deus aí, de teu pet. Vamos adorar, Deus, os instrumentos. Vamos adorar, Deus, vamos adorar a Deus, Senhor. A bola que eles fazem sem música. É só o instrumental, é só o instrumental, tá o dano pra mim. Tem o povo que tá te observando ali, pra saber se essa é a passada verdadeira. Tem o povo que tá aqui, te observando, pra saber se é isso mesmo. Tem o povo que quer saber se essa é a ideia do centro real. Tem o povo que tá dando pra saber se esse é o santo, meu pai, não se mentira. Tem o povo que quer saber se é o reque. O nosso exame, o exame, o exame, o exame, o exame. O meu Deus, o exame, o exame. Eu não consigo mais agora, Deus aleluia, mas eu tenho um cedelo que o meu coração tá dentro, e o Espírito Santo vai se preocupar, eu digo, fala, querido, pelo menos o meu filho não te abraçou de manhã, não fica com a mãe, não fala contigo, pelo menos o meu pai te livrou, mas o Espírito Santo é o total do meu consolador, tá querendo escolher, o teu consolador tá querendo sentir um abraço, o teu consolador tá querendo espaço pra entrar na sua vida. O Espírito Santo tá presente, agora é ele aí, amor, querido, agora é ele que te inspira, agora é ele que te inspira, agora é ele que fala contigo das maturadas, agora é ele que fala contigo de manhã, agora é ele que te leva no juízo, só que te fala dos filhos, esperam o salão da lenda, esperam, esperam a te convite, esperam, esperam o paciência, agora é ele que ele adora, até agora é ele que quer ele adora, já vai me tornecer na tua família, mas eu andrei um problema importante do culto agora, você já falou a Deus aqui, com glória a Deus, com aleluia, Você tem agora que busca a sua presença Pastor Marco Bruno, vai dar uma palavra agora Quando esquece, continua a glória da Deus, levanta a mão Eu só quero ver quem se quer agora Se você quer agora a Deus de verdade, tem certeza? Pastor Marco Bruno, deixa eu ver Glória a Deus, irmãos Quem está me ouvindo, diga a glória a Deus Aceite, por favor Glória a Deus Obrigado, irmãos Quem está me ligado, preparado